E aí gente, tudo bem? Finalmente voltei aqui, né? Tava meio sumidinha do vlog, mas é por uma causa boa Porque eu tô na correria louca pra gravar o disco Clipe, músicas novas E também tô sempre produzindo conteúdo pro canal de música Se vocês me acompanharem lá, vocês vão ver Que tem sempre coisinhas lá, coisas novas, músicas novas Inclusive se você não é inscrito lá, é o meu canal principal onde eu canto Que é youtube.com.br marido lasco.ou Tá aqui na descrição Hoje eu vim fazer uma coisa bem blogueira Eu vim mostrar aqui os meus recebidinhos As coisas que eu recebi na minha caixa postal Então aqui tem várias caixas de várias coisas diferentes De pessoas diferentes, de marca, tem tudo E eu vou compartilhar isso com vocês Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo Que daí eu vou fazer mais vezes E se você quiser também de repente mandar uma coisinha ou outra A caixa postal é essa aqui, ó Bom, enfim Vamos começar abrindo Eu vou abrir isso aqui primeiro Da It Design Ó, eles mandaram uma cartinha Oi Mari, tudo bem? Primeiramente gostaríamos de nos apresentar Somos uma marca gaúcha de tênis diferenciados e colecionáveis Ah, criamos um pão de desconto especial para seus seguidores Nossa, dá pra tirar E eu gostei muito Esse negócio de veludo Eu sempre quis ter um sapato assim Super lindo Obrigada Agora deixa eu mostrar o outro Ah 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 Gente, não é um pênis Olha que fofo Preto, cara Eu amo preto Ainda bem que mandaram preto Sério Não é mais porque se fosse branco ia sujar muito Obrigada Sério Eu amei E vou, cara Usar agora Muito lindo Sério Obrigada Tô muito feliz Gente, lembrando que isso aqui não é um vídeo propaganda, tá? Não tô sendo pára Não tá acontecendo nada aqui Eu só tô mostrando realmente o que eu recebi E fiquem à vontade aí Bom, isso aqui eu tenho recebido faz tempo É... Eu já abri também Nossa, podem perceber que tá tudo aberto aqui Que é, gente O livro do Eric Garoto dos Sonhos Eu quero muito começar a ler Ó Sério Parece ser muito lindo Ó Como ele é dentro Enfim, muito obrigada, Eric Eu juro que eu vou dele Ele me mandou isso aqui faz um tempão Quando lançou ele me mandou Então já faz um bom tempo Ah, ele mandou uma dedicatória, gente Olha que fofo Marino Lasco Por trás das palavras, cores e imagens Há uma história que é de todos E que nos lembra do caminho e do amor Eu acho que é isso, gente Que coisa fofa Sério Eu te amo infinito Que lindo, gente Sério Muito obrigada, Eric Tô louca pra começar a ler Próxima coisa É essa aqui Essa caixa gigante Da Close Up Uou Nossa Que xisque Vamos abrir Peraí Amor Você já tinha visto? É Pasto de dente Gente, além das pastas Ó Essa aqui é a Diamond E tem a Platinum E aí eu quero experimentar Eu sou viciada em pasta de dente Veio apenas Veio apenas Uma Stax Tá Tá escrito no meu nome Mariana Gente, eu tô indignada Sério Tô indignada Eu amo essa câmera Cara Sério Obrigada, gente Eu amo essa câmera Eu sou Assim, o Pedro comprou ela Quando a gente foi viajar E eu fiquei muito feliz De ver que eu também tenho uma agora Escrito no meu nome Então, obrigada Bom Esse aqui Eu até não sei Mas eu tenho a impressão Que foi de um fã De algum de vocês aí Que assistem o meu canal Que veio numa caixa de correio E, ó Da Gabriela Oliveira Ela mandou Ela escreveu o Mariana Noaço Com um coraçãozinho Então, eu não sei Mas eu tenho essa impressão Ah, eu posso estar errada, tá, gente Pode ser que também não seja Nossa, essa coisa é complicada De repente Ah, ela mandou uma carta A gente sabia Ai, eu tenho o seu sentido Caraca Ela mandou muita coisa, Calu Muitas cartas Olha Ó Ah, então tá Amor Essa carta é da Rafa Do Biscoito e da Mari Que pediu pra eu colocar aqui A impressão Saiu meio ruim Mas se esforça pra ler Ela fez com muito amor E eu te amo Pequena Arroba, detalhe no Alasco Ai, vocês são muito fofas Sério, cara Ó Mas dá pra ler sim, viu E aqui Essa é escrita à mão mesmo Tem bastante ruim Deixa eu cair, gente Olha Meu Deus Como trata as coisas dos meus fãs, né Deixa eu cair Não, porque eu tô brincando Ó Eu não vou ler aqui Porque senão o vídeo vai ficar Com meia hora E porque assim Às vezes ela escreveu Alguma coisa muito pessoal Outro demais Então acho melhor não expor Mas eu queria falar Que eu vou ler Eu leio tudo que vocês mandam, gente Desde que vocês me deixam em show Em tudo Eu gosto muito Eu acho a coisa mais fofa do mundo Eu sempre fico emocionada Então eu vou guardar pra ler Depois que acabar o vídeo, tá Mas muito obrigada De coração, gente E aí teve esse aqui também Ó Ai, carta de metro, gente Meu Deus Tu não colore Só poemas Colore vidas Ai, gente Me dá um abraço Por favor Esse foi o detalhe do lasso que mandou E aí ela mandou E aí tem tipo Mil Ai, gente Que fofo Olha É que não dá pra ver Coisa linda Nossa, que capricho Sério Eu tô muito feliz, cara Depois eu vou abrir no chão certinho Pra poder ver Mas eu juro Eu amei muito Muito obrigada Cara, só de você ter feito Gastado um pouco do seu tempo Pra fazer isso aqui pra mim Eu já fico muito feliz Eu vou ler mesmo, tá Porque eu não tô falando só pra ir logo, não Mas eu leio mesmo Eu gosto muito É a Gabi do detalhe do lasso que mandou Gabi, muito obrigada Pelo carinho Por tudo Por ter dedicado um pouquinho do seu tempo Pra fazer isso aqui pra mim Tô muito feliz, de verdade Que eu vou ler Daqui a pouquinho Eu juro A de vocês todos aqui Que me enviaram essas cartinhas, viu Então assim, gente Isso aqui tá sendo Uma misturema de tudo, né Tá sendo realmente que eu recebi Tá Eu não sei nem que título Que eu vou colocar aqui ainda Eu vou pensar Mas tem coisas de fãs também Então Obrigada Continua enviando Que eu sempre vou receber E vou ler tudo Mesmo que demora um pouquinho Bom, esse aqui Também Vamos abrir Vamos lá Caraca A Vult sempre surpreende, né Meu Sempre chegam as coisas Maravilhosas da Vult E é legal que eles mandam Essa Tipo de uma folha assim Explicando o que é tudo Então, cara Olha isso Lançamento Isso aqui já deve ter sido Faz um tempo, né Porque eu demoro Pra abrir as coisas Mas, ó Sticks práticos e fáceis De usar Com cores para atender Aos mais variados Tomos de pele Então Tem desde Contorno aqui Olha Esse aqui tá mais em cima Tem contorno aqui Até iluminador De todos os tons Acho que tem até blush Aqui, se não me engano É, blush Cara, eu tava muito louca Pra usar isso aqui Sério Eu falei Cara, será que eles vão mandar E eles mandaram Então, obrigada, Vult Sempre quis usar Já vou usar aqui mesmo Sem espelho Porque eu sou dessas Não sei nem se vai dar pra ver Ah Nossa, é muito lindo Sério Muito lindo Já tinha visto Eu amei Amei, amei Então, obrigada A mesma vez, Vult Amo Amo as coisas de vocês Tá Ok Uma caixola Grandola Arco Tupperware Que não dou coisinhas Eles sabem, né Eles sabem Na minha necessidade Que não é possível Esse aqui é da Tupperware, gente Gente Não é possível Não é possível Amor Olha isso Que lindo Que incrível Da Mulher Maravilha Gente, sério Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Vai combinar com a minha pipoca Eu tenho um balde de pipoca Pega lá, amor E olha que lindo que é o balde Vai combinar muito Gente, olha aqui Sério Nossa, eu tô muito feliz Sério É muito bonito É muito bonito E aí eles mandaram Outro também Amor Ah, é do Batman Pra você Ah O Pedro ama o Batman Lindo, lindo Bom, esse aqui Também eu já recebi faz um tempão Eu vou abrir ele Up to You O que que é isso, gente? Up to You Ai, tem várias coisas Hoje eu acordei linda Ó Olha que lindo, gente Que é Caixa também é muito linda Aquelas que já deixa cair tudo, né? Eles mandaram uma cartinha Então eu vou abrir Porque eu amo cartinha Ai, foi escrita a mão Ai, eu amo quantas coisas São escritas a mão A Up to You É uma nova marca de cosméticos Feita pra você Nossos produtos São feitos com muito carinho Com fórmulas mais naturais E não testada em animais Ah, que bom Onde encontrar? Na Rede São Marchê Casa Santa Luísa Em Foro Santa Maria E no Italy Em Brega, Drogaria e Gatemi Seja você mesmo E fique mais ligado Que você já é Agora vamos ver Os cosméticos Que eles me mandaram, né? Além dessa caixinha Que eu já achei uma graça Vamos ver Os adesivos também Isso aqui É um livin De hidratação profunda Esse aqui é um shampoo Também pra todos os tipos de cabelo Então, ó Tem o shampoo, o livin E o condicionador E também tem mais coisa Que não acabou ainda Esse aqui Hidratante de banho, gente Livre de corantes Parabeno E derivados do petróleo Ó, é feito com manteiga De carité E de cupuaçu A de castanha do Brasil Meu Deus Eu nem sabia que tinha tanta coisa Essa selva brasileira Essa mata Tem mais uma coisa aqui Ai, gente Que lindo Olha só Que coisa mais linda Deve ser o que? O desfoliante? Sabonete líquido Micro cápsula de hidratação Sobe de aqui Bota na caixa Ai, Jesus Cristo Então vamos lá Eu vou usar depois Eu volto pra falar Se eu achei bom ou não Porque aqui A gente fala a verdade Entendeu? Eu amo Se vocês verem meu banheiro Juro O Pedro fica tipo confuso Ele entra e fala Não é Onde eu tô Tem um monte de coisa Tem um monte de produto Né, Amor? Tô Bom Voltando aqui então Isso aqui é outra coisa Que eu recebi É uma caixinha pequenina Mas Que isso O amor existe Nossa, que linda Essa camiseta, gente Ai, eu amo Luz assim Sério Eu dobro a manga aqui Ó Fica show de bola Eu uso muito Né, amor? Uhum Todas minhas camisetas E esse barulho de polícia Tá bem legal, né? Bom E aí veio uma assim E a outra Amor, porque tá parecido Que é igual A outra que tem aqui Ó Eles também enviaram uma cartinha E o Instagram deles é Arroba o amor existe Então a outra eu acho que é igual E aí mandaram um gol pro Pedro Uma pra mim Que essa daqui Eu acho que é a maior Amor Que é pra você Então eu fico feliz Porque uma vez mandaram Uma coisa pra mim E tipo Eu gosto dessas camisetas De homens Assim Mais larguinhas Maiores, sabe? Você usa mais camiseta minha Tá? E ele tá usando Ok Você usa mais camiseta minha Que sua É, tá Tá bom É verdade E pera que esse aqui é grande, gente Exige força Pera aí Uhum Uhum Olha esse aqui, gente Que grande World Deu aqui Ó Nossa, que legal Uhum Cara, eu já tô vendo Um mínimo aqui E eu já tô bem feliz É do meu É do meu malvado Baurito É do meu malvado Favorito Olha aqui, gente Vieram várias coisas Eu realmente não sei O que é isso Não sei como abrir Posso abrir A caixa Tô ansiosa Pra vocês verem Olha aqui como abre Já é É uma magia Se você já abriu Você já sentiu a mágica Então, ó Tem coisa Parece que tem coisa Da Tic Tac E Kinder Então, ó Tô vendo uma Nutella aqui Tá? Não queria falar nada Ferreira apresenta novos produtos Embalagens exclusivas do filme Meu novado favorito Três Em edição limitada Meu Deus Ou seja Tem Kinder Tem tudo quanto a coisa da Kinder Com embalagem Do meu novado favorito Tem Nutella Ai, será que eles mandaram? Será que eles mandaram? Vamos lá Vamos abrir Gente Amor 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 Gente Acabou de por aqui, tá? É sério Olha o tamanho do seu antel Olha a mão E olha a Nutella Ah não Sério Ai, gente Ai, estou muito feliz, amor Meu Deus Ó E aí tem o detalhe Da embalagem, tá? Bom, agora a gente vai abrir Aqui a parte do Tic Tac E do Kinder Vamos abrir do Tic Tac Primeiro Tem vários Tic Tacs aqui Não sei se dá pra ver Mas, cara Olha essa caixa Cara, tem Amor Tem muito Tic Tac Esse aqui, olha É cada um de um personagem Tá vendo? Tá vendo? E aí vem o grande E vem o pequeno De todos os personagens Então, assim Muito obrigada Ferreiro Tic Tac Nutella Gente, veio muito Tic Tac Eu não diria nada Olha isso, amor Meu Deus Tá com a vida toda Olha Olha isso, gente Olha aqui Meu Deus Agora faltou a parte Da Kinder Nossa, veio muito chocolate Caraca Ai, cara Eu tô com muita saudade Esse Kinder Ovo Faz muito tempo que eu não como Ai, eu vou abrir? Deixa eu abrir Posso abrir? Então você dá um pra mim Ai, tem Olha, tem dois Kinder Ovo Você deu bem, hein? Top Ai, tinha gente que falava Ai, eu vou pro Kinder Ovo Só por causa da surpresa Eu não tava nem pra surpresa, gente Eu queria Eu queria Eu queria era o chocolate Cara, eu vou começar a fazer mais vídeo assim Porque é muito legal Parece Natal, sabe? Tive com vários presentes Várias coisas Só que não é Natal Mas também No Natal eu não recebo Não é o Natal Que eu nunca tive Assim Na real Ai, que lindo Olha a menininha, gente Que veio Do Pedro Muito amor Ai, eu vou colocar Vou colocar no meu estante Eu acho que tem mais na tampa Ai, amor Aí, olha Tem coisa aí Não faz pra abrir isso Resdei Ai, gente É um jogo Eu já quero jogar agora Eu sou assim, ó Ai, que demais, gente Nossa, muito demais Olha Gente, muito obrigada Eu acho que vocês perceberam o tanto que eu gostei, né Nutella Tic Tac Kinder Maravilhosos Ferreiro também Principalmente Obrigada pela consideração Carinho Eu sou apaixonada em vocês todos Bom Ó Esse aqui então veio Ele veio pra ficar Esse Olha, minha gente Sapato Coca-Cola Ó Cola-Cola Shoes Ai, gente Sério Não é muito tipo presente Assim, Natal Olha que fofos Sério Vamos lá Ai, esse aqui não é pra mim, hein Esse aqui é pra você, amor Porque Olha o chinelo Nossa, que lindo esse chinelo Cara E eu ainda falei Eu tô sem chinelo aqui Tá tudo em Mogi E aí eles vão lá e me mandam o chinelo E se você não for usar Eu vou usar o seu, tá, queridinho Claro que eu uso Eu sempre fui Eu sempre uso os chinelos do Pedro Ai, que bonitinho, olha O Pedro me inventou, gente De colocar Sabe aquele, como que chama? O Chewbacca O Chewbacca Da Star Wars Tem um macaco gigante Assim, na chave Não é legal, sabe? Olha Todo mundo vê a chave Fica com medo, gente Olha Que que é essa chave? Ó, esse chinelo é teu, amor Depois você experimenta e vê se é sério Tem que ser 50 pra ele Ah, esse aqui eu amei Esse é pra mim Nossa, que lindo esse chinelo E o cheiro O cheiro É tão bom Ai, sério Obrigada Gente, esse aqui é 36 É meu número mesmo Muito obrigada, Coca Amo Amo E esse chaveiro tá mais bonitinho É sério Muito lindo o chaveiro, olha Realmente não tá focando Então a gente vai ficar por aqui Obrigada, Coca Vamos voltar aqui ao normal Gente, desculpa aí pela demora Que, cara Assim É um vídeo longo, né? É um vídeo que vocês tem que ter paciência mesmo Vamos abrir esse aqui Esse outro Primeiro Eu amo as coisas da La Roche Eu uso, eu tenho um monte Se for juntar todos os produtos Que eu tenho da La Roche Vão ser muitos Resumidamente Mas enfim Ó Eles mandaram um protetor Que eu amo Ó Eu já vou deixar assim Pra deixar mais as coisas Eu amo Eu amo as coisas da La Roche Sério Eu uso muito Protetor então Um dos melhores protetores que tem Ó Esse aqui já é 30 O fator de proteção E aí junto com isso Eles mandaram isso aqui Ó Uma caixa Que eu fiquei super feliz de receber Ultra Ó Então muito mais do que o da MacDonald Ultra Eficácia Cuidado Praticidade Com o exclusivo água termal De La Roche Passar Já Chornei Já Aqui ó Essa é a caixinha Que eles mandaram Fofos Gente amei Deixa eu ver agora Ó Então É assim Que são Eu não sei qual a diferença Um é sensível E outro é pra pele oleosa Então provavelmente Eu vou gostar desse aqui Porque minha pele é muito sensível E seca Esse aqui é pra pele oleosa Vou deixar pro Pedro Quando ele usar uma make Muito afônica Né Muito obrigada La Roche De verdade Coração Eu amo Os produtos de vocês Ó Tão umas coisinhas Espero que vocês estejam com paciência Porque eu acho que as outras coisinhas Aqui ó São topzeras Não sei o que é Mas eu o plástico molho Eu já tô hiper feliz Vem na minha caixa gostar Assim também Ai meu Deus Ai que lindo Ai esse aqui Calma Deixa eu ver de quem que é Que eu acho que é de ufa também Larissa A Larissa de Mirami Ela é de Campinas Gente sério Eu achei muito linda Essa caixa Olha que capricho Eu amo pessoas caprichosas É sério É muito lindo isso daqui Lari Arrasou Demais 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 Muito linda Muito caprichada Ai ela mudou vários Ai gente sério Não tenho coração pra isso Que coisa linda gente Gente olha que linda dessa caixa Sério Sério Lari Ó então a Lari Ela mandou um insta dela aqui Que é Trancas Rebeldes Eu acho que é isso Ela mandou uma cartinha Super fofa A Mari Quando eu vi o seu endereço No insta Story eu pensei Na hora Eu pensei na hora E te enviar um presente Eu fiz questão de te fazer tudo A mão Com muito amor e carinho E dessa forma eu consigo Te mostrar um pouco Do que eu amo fazer Mas minha verdadeira paixão É fazer tranças Sim eu amo fazer penteados E tem um misto Que é trancas Ai não é É que é trancas de cabelo Mas seria tranças Mas essa é o seu cedilha Tranças Rebeldes Onde eu posto Todos os penteados Que faço por hobby O Lari Muito obrigada Sério Tô muito feliz De coração Muito obrigada mesmo E aqui gente Ela mandou essas coisas Muito fofas Então ó Ela mandou isso Que tipo é um carrinho Muito fofo E aí ele tem Umas florzinhas E eu acho que É um negócio trançado Tá vendo amor Ela que fez isso Olha E ela fez tudo a mão Então gente Olha o capricho disso Eu vou até não mexer muito Porque eu quero usar isso aqui Num dia Num dia especial E num momento especial Que eu achei muito lindo Vai ficar muito lindo isso aqui E ela mandou isso aqui também Olha Aromatizador de ambiente Que é um produto artesanal Olha Vou até passar aqui Calma aí Ai delícia o cheiro Sentiu ou não? Muito gostoso Muito cheirosinho Aí ela mandou isso aqui Também Que é tipo de uma conchinha Que vem de vários acessórios Então aí Ó É um chaveirinho Esse aqui sim hein Ah esse dá pra colocar Nã Esse é lindo Ó Ela mandou esse aqui também Muito lindo Muito lindo Ela provavelmente Que fez isso daqui também Muito caprichosa Cara Eu tô muito feliz De ter recebido isso E assim gente Eu sei que vai ficar um vídeo longo Mas é que eu gosto De mostrar as coisinhas Por coisinhas Senão pra mim Não é um vídeo recebido Sabe Ela mandou essa caixinha Também super fofa Ai Quanto lacinho de cabelo Chorei Chorei Gente Cara E legal que você Sabe aquele lacinho Que você fica Aqui ó Ela fez até com Ela botou um pingentinho Pra ficar mais bonitinho Pode servir de lacinho de cabelo Ou de pulseira Olha que lindo Olha Muito lindo gente Sério Eu amei Amo essas coisas Sério Lari Você me conhece mesmo Menina Na moral assim Amei De coração Muito Muito obrigada Por ter feito isso Por ter pensado em tudo Amei Recebei Olha que lindo Gente Muito lindo Depois você me manda Uma direct No insta Me explicando Como eu uso isso Vou guardar aqui de novo Olha que lindo Amei De verdade Muito obrigado Pelo carinho Gente Se vocês quiserem enviar Essas coisinhas pra mim também Fiquem à vontade Ah Aqui ela fala Os detalhes de cada acessório Então eu devia ter Aqui olha Headband penas Feito por mim Ficaria perfeito no seu cabelo Então ó gente É pra eu colocar no cabelo mesmo Aqui Agora eu já sei Esse aqui Ó Tô abrindo aqui Esse aqui é o penúltimo Tá gente Aí depois só tem mais um E acabou Que isso gente Aff gente Sério Não é possível Amor Sabiam que eu queria Eu sempre quis Eu nunca tive Ai será que agora Eu vou começar Ao doar meu cabelo Um babyliss Eu nunca tive babyliss Eu sempre só tive chapinha E é muito diferente Cara Olha só Olha Head Pro Olá Você está recebendo O lançamento Mais esperado do ano O revolucionário Insta Wave Um modelador automático Com tecnologia de cerâmica Diamante Que cria caixas Duradouros e saudáveis Com apenas um clique Experimente depois Nos contos que achou Com equipe Com carinho Com equipe Com carinho Equipe Kiss New York Gente estou muito feliz Kiss New York Mandem cílios também Que assim Só de cílios Por mês Vai uma grana Não é sério Eu uso muito cílios De vocês E eu estou muito feliz Que vocês me mandaram Esse presente aqui Cara Parece que vocês Convidem comigo Diariamente Porque eu sempre Eu olho no espelho E aí eu falo Cara meu cabelo está liso Poderia enrolar Mas eu não sei Com o que enrolar Eu nunca tive Um babyliss Eu nunca soube usar Esse aqui parece ser Bem fácil de usar Então eu realmente Estou muito feliz Vocês me enviaram Isso daqui E eu estou muito ansiosa Também para usar É dele ser muito bonito Ele é branco E preto Ele é maravilhoso Depois eu vou experimentar Isso aqui Daí eu conto para vocês Se alguém souber usar Isso aqui Me avisa Ai gente Jesus Jesus amado Caraca Olha isso gente Ó Vamos lá Dá dor ver esse aqui Já parou para pensar Como a liberdade De escolha é importante Na nossa vida Vamos celebrar Suas escolhas E as infinitas mulheres Que vêm dentro de você Vamos celebrar Sua estilo Suas formas Suas cores Suas preferências E principalmente Vamos celebrar Umas as outras E aí Eles me mandaram Oito desodorantes Gente Jesus Agora amor Você não vai mais poder reclamar Olha isso cara Todas são 48 horas Eu vou experimentar Esse de pepino Porque eu sou viciada De pepino Eu vou fazer academia Daqui a pouco Nossa Que cheiro delícia Olha o cheiro Tá sentindo? Bom Então depois de 50 anos Aqui fazendo vídeo Para vocês Agora vocês já podem perceber Que eu estou um pouco Até mais grisalha Mais velha E eu queria agradecer A todo mundo que acompanhou Se vocês gostam De vídeo assim Eu vou fazer mais Mandem também coisas Que vocês querem Para mim Que eu vou abrir Eu sempre hago tudo Tomei tudo que veio para mim Obrigada pelo carinho Pela lembrança Por tudo E um beijo E até o próximo vídeo